Ah, isso ai pessoal. Só onde o mar tem que estar chegando com Jesus sei. É tudo isso. Time to reach. I've got one hour. Não, não, não. Eu não vou ver ela em cima de mim. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Eu vou sair, vamos continuar, tentar chegar até 120, né? Estou voando pra caramba, por isso é o bicho, né? A cabida bate, eu estou assinando. Se eu errar esses pulos, eu tento ir andar. A cabida bate, eu vou sair. Se eu errar, gringo. Ok. É isso que eu não estou falando de cima É isso que eu não estou falando de cima É que eu acho que não sei o que é isso A verdade é que eu acho que não era planejado você conseguir pular as escadas Porque quando aparece o eixo, teoricamente, eu acho que não tinha como fugir dele Só que inventaram esse método E ficou escapado, diríamos assim Aparece o que você não sabe A equipe escuta, sei que tem um monte O que é isso? O que é isso? A equipe escuta, sei que tem um monte O que é isso? 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 Eu não sei a metade, não sei o mais quando se tiver a distância Não, 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 não A gente vai esticar os dedos assim Tchau, tchau. R$125,00 Isso aí galera, vou encerrar a parte 10 por aqui Aqui vai o R$200,00